Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conacine, faz tempo que a gente não grava, né? Vamos gravar, Renan? Renan tá aqui gravando a gente e hoje a gente vai fazer um Perguntas e Respostas. E o meu plano era gravar aqui, só que encheu de gente, ó. Então a gente vai gravar um pouquinho mais pra cá, beleza? Eu vou só pegar o meu café ali, mas a gente vai então já pra primeira pergunta. A gente vai fazer perguntas relacionadas a como fazer o seu curta, né? Eu fiz uma pergunta no Instagram, um Stories. Dá pra ver Stories aqui? O Stories tá dizendo, você que quer muito fazer o seu curta e nunca fez, qual a sua maior dificuldade? E aí, a gente, as pessoas perguntaram e agora eu vou ler as perguntas e responder junto com vocês, fechou? Então a primeira pergunta é, qual é a dificuldade? Arrumar pessoas e equipamentos, porque o roteiro eu faço. Quem falou foi o Matheus. Vocês estão vendo a pergunta aí na tela. Cara, Matheus, vem comigo, Renan, vamos sentar aqui. O Matheus, ele tem roteiro e ele não tem pessoas e equipamentos. Eu acho que o ideal é você começar com os seus amigos. Convida a gente que você conhece que também tem vontade de fazer um curta com você. A minha experiência é que sempre existe gente tão empolgada quanto você pra fazer o seu roteiro. Gente que gostaria muito que alguém chegasse com o roteiro pra fazer. E a minha percepção, pode não ser a realidade, mas a minha percepção é que falta muito roteiro no mercado. Existe muita gente querendo fazer curta, querendo gravar. Muitos atores e muitos diretores, diretores de fotografia, que só não fazem porque não tem um roteiro. Então se você tem um roteiro, cara, você tem um tesouro na mão. Aproveita esse tesouro que você tem e vai atrás de gente pra atuar e pra dirigir. Se você é um cara que quer ser um diretor também e você não tem o equipamento, eu entraria em contato, tentaria fazer amizade em grupos de filmagem. Procura audiovisual ou videomakers nos grupos do Facebook. Entra lá e começa a fazer posts perguntando se tem gente da sua cidade que gostaria de fazer um curta com você. Cara, provavelmente vai ter alguém que vai querer ser o diretor de fotografia ou que vai querer ser o diretor se a pessoa tem um equipamento. E atores. Atores também é uma coisa muito importante, né? Se você não tem amigos atores e não chama seus amigos que não são atores pra gravar, porque vai ficar uma merda. Atuação é uma coisa muito importante que exige um treino muito grande. Cara, vai atrás de um grupo de teatro da sua cidade ou entre em grupos de atores. Existem grupos de casting também que você pode procurar no Facebook e chama essa galera pra fazer junto com você. Faz um dia de ensaio com a galera, se você for diretor. Enfim, pessoas. Existem pessoas que querem muito o que você quer fazer. Tipo, as pessoas também querem fazer curta, as pessoas também querem ter o seu trabalho feito. Muita gente que trabalha no audiovisual tá fazendo lá o trabalho que ganha dinheiro, mas não necessariamente é o que a pessoa só tá apaixonada. Ela queria muito fazer uma coisa mais eletoral. Então, essa é a oportunidade dela. Então, vai atrás, conhece essas pessoas. Equipamentos, você consegue ir atrás também junto com essas pessoas que você tá envolvendo o projeto, beleza? Tudo que eu gravei, eu gravei muita coisa antes de ter equipamento. Equipamentos muito legais, assim. E foram pessoas que aceitaram participar do projeto. Tanto gente de som, gente de câmera. Então, é isso aí. Existe essa possibilidade, certo? Agora, a Gabriela, a Gabriela Inácio, que tá sempre falando coisas aqui. Ela falou, dinheiro, cansei de correr atrás. O negócio agora é ser seu próprio investidor. Olha, eu não sei exatamente qual é a questão, assim. Realmente, se você tá atrás de alguém... Vamos pegar um café enquanto isso? Enquanto eu não tiro um café, tiraram o café. Foda-se. Dinheiro. Se você tem um projeto muito grande, muito ambicioso, Se você quer fazer um longa que vai precisar de 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão, 2 milhões de reais, Realmente é bem difícil você conseguir. Mas, é muito possível você fazer algo que seja um pouquinho mais... Assim... Fazer um pouco mais na guerrilha. Você fazer um pouco menos... Um pouco menos... O que você pode enxugar nessa história que você consegue fazer de verdade? Que você consegue produzir na rua. A não ser que você tenha algo com cenas de ação, Ou você precisa filmar num lugar muito específico da cidade, Que tem que fechar a Praça da Sé pra filmar. A minha... O meu feeling é que você consegue filmar quase qualquer coisa num orçamento quase zero, assim. Se você juntar a equipe, juntar a galera e conseguir fazer. Se você tem um roteiro, tem um projeto, e aí você quer realmente fazer o seu curto, fazer o seu filme pra ganhar dinheiro, Eu realmente não sei como te ajudar porque eu não tenho essa expertise, assim. De vender o seu projeto pra uma produtora, ou conseguir um edital, alguma coisa disso, eu nunca fiz isso, né. A minha experiência é pegar uma galera que tem vontade e ir atrás. Eu vou te dar um exemplo de um... Eu fiz um episódio piloto de uma série, e a gente financiou isso indo atrás de alguns bares, A gente ligou pra dez bares diferentes, um deles aceitou fazer uma parceria, A gente fez uma festa lá, cada um do elenco chamou cinco pessoas pra ir na festa, E beleza, a gente encheu a casa, a gente pegou uma porcentagem das bebidas, E com dois mil reais que a gente levantou, a gente conseguiu gravar o nosso episódio. E a gente gastou isso em comida, em equipamentos que estavam precisando, e... Enfim, todas as locações que a gente conseguiu, e isso é um episódio grande, assim, de cinquenta minutos, A gente conseguiu fazer em dezenove diárias, e a equipe total, mais ou menos umas cento e trinta pessoas, E, cara, as pessoas gostaram bastante de participar, E tudo que a gente fez foi basicamente no... 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 No favor, assim, a gente conseguiu muitas parcerias, A gente conseguiu gravar dentro de uma brigaderia, A gente conseguiu gravar dentro de uma cozinha foda, de um apartamento, uma cobertura, E, assim, todo mundo amigo conseguindo os lugares e as coisas pra gravar. Então, eu acho que equipamento, você precisa de know-how, equipe, né, atores, Equipamento, que você consegue, dependendo... Hoje em dia você consegue gravar, cara, com uma câmera muito parecida com essa, Você consegue gravar um curta, você consegue gravar um longa, A gente já gravou alguns, inclusive, e é isso. Você consegue muito mais do que... Não precisa necessariamente você ter uma câmera de 20 mil dólares, Você não precisa ter um... Todo um grupo de lentes e uma puta equipe gigante, Você consegue, hoje em dia, em 2019, 2020, sei lá, quando você tá assistindo esse vídeo, Você consegue gravar com quase nada, quase nenhum equipamento, certo? É isso. Eu acho que por hoje, por hoje é só. A gente vai deixar outras perguntas aqui pra gravar um segundo episódio. Então, se você curtiu aqui, comenta qual é a sua maior dificuldade, O que você gostaria que eu respondesse aqui. Eu vou fazer mais episódios de perguntas e respostas aqui. Então, a gente se vê no próximo. Falou, abraço, tchau, tchau.